Você escolheu uma luta com a mim quando você não era tão forte para seguir? Isso não era nem um descanso. Isso é o Rikage para você. Ele estava completamente se mantendo. E mesmo assim... Você achou que espalhar seus dedos iria todo o seu caminho? Isso é pura idiocidade, plain e simples. Nada mas a delusão de um brato que não tem ideia de como funciona o mundo. Pensar mais profundamente sobre o que é que você deveria fazer agora. O mundo ninja não é tão indulgente como sofrer fãs. Isso é suficiente! Senhor Rikage, me permitem desculpar por todas essas... incivilidades. Como seu superior, elas são minha responsabilidade. Eu vou aceitar qualquer penalidade que você encontre. Ele foi energético e me enfrentou sem medo. Como uma recompensa por isso, apenas uma vez, eu vou se transformar. Senhor Rikage foi leniente. Acabem sua decisão e vamos em paz. Nós te agradecemos por sua consideração. Caralho! O que é isso? O cara... Eu estava pensando sobre o que ele iria fazer agora. Dadoi, você vai melhor pensar sobre o summit agora. Se alguma coisa acontece, haverá problemas. Sim, eu sei o que. Mas ainda... Kikashi, o que devemos fazer agora? Vamos ver... Sua petição não foi passada, e você ainda não decidiu o que fazer. Nesse caso, por que não ouvir minha história? Você... Você é Akatsuki? Eu não acredito que nós nos conhecemos em pessoa antes, não é? Aquele mask... O quarto Hokage me disse que algum cara em uma maskira é o que está a caindo as ferramentas Akatsuki. Então você é o que está a caindo as ferramentas Akatsuki. Você é Madra Uchiha. Bem, bem, bem... Então você já sabe muito assim, não é? Eu estou mais surpreendido. O quarto Hokage me disse! Ele disse que você era o pior dos maiores! O quarto Hokage... Minato Namikaze. Madra. Eu pensei que o primeiro Hokage te derrotou muito, muito, muito. Você pensou errado. Como você pode ver, eu vivi. Eu estou antes de você agora. Não pode ser. E o que queres você com o Naruto, Madra? Você acha que você pode roubar os negros todos por você mesmo? Eu não tenho intenção de fazer isso nessa hora. Eu apenas vim para conversar com o Uzumaki Naruto. Conversar? O que é essa coisa que causou a dor de Nagato para me destruir? Naruto. Você criou meu interesse. Eu não me importo sobre o que você quer. Diga-me sobre Sasuke! Ele está na Akatsuki agora, certo? Sasuke, né? É verdade. Ele está na care da Akatsuki agora. E ele está fazendo o que eu quero. Então você te derrotou Sasuke! Talvez. Por que você? Quer ir? Perfeito. Perfeito. É uma boa chance de ver para mim mesmo o poder que derrotou a dor. Venha agora. Diga-me. Vamos ver o que o herói da Leaf realmente pode fazer. Para começar a lutar. A LUTER A LUTER Naruto Uzumaki, o herói. Eu vou me levar. Vá! Cuidado! Vamos lá! Eu não sei o tipo de poder ele realmente tem. Não deixe seu guardado. Eu sei isso! Eu sei isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. What are you looking at? Weak style, not that circus! My new jutsu will flatten even the thickest wall! Game over. This guy, it's like he's just playing. I see. Yes, I mustn't underestimate you. Give back Sasuke! Howl for Sasuke all you want, but he'll never return to the leaf. What? Sasuke has learned the truth about Itachi. Now that he knows, he'll never turn to the light. What are you talking about? Oh, that's right. If we're going to talk about Sasuke, first, I'll have to tell you the truth about Itachi. Truth? About Itachi? Listen, I speak of a man who loved his brother and the leaf more than anyone, even as he drew the leaf's hatred. I'll tell you the truth about Itachi Uchiha. I'll tell you the truth about Itachi Uchiha.